Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam quais correntes que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, Meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda, se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, Os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Hoje eu passo pra você uma oração pra você trazer o seu amado, a sua amada, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, namorada, amante, ficante, Trazer definitivamente pra sua vida. Você deve fazer essa oração 13 dias seguido, pensamento positivo, fé, mentalização. Consegue entender? Antes de passar a oração pra você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores Que façam uma visita no canal Quimbanda É Comigo com Marcelo Freitas Lá você vai aprender também magias poderosíssimas Você vai ficar de queixo caído com as magias poderosas na força da Quimbanda No canal Quimbanda É Comigo com Marcelo Freitas Se você tiver necessidade e quiser fazer consulta ou trabalhos com Marcelo Freitas Os contatos estão abaixo dos vídeos dele na Quimbanda É Comigo com Marcelo Freitas Tá bom meu bem? Eu vou fazer essa oração pra você agora Deixar de sofrer por amor Porque o seu amado ou sua amada vai estar juntinho de você De hoje a três dias se você fizer da forma que eu te ensino Oração canalizada direto do astral Pra você ter o seu amado ou a sua amada de volta Faça a oração comigo Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda Saravá os maiorais da Quimbanda Saravá Trindade da Quimbanda Saravá Exumirim, Exumirim, Exumirim Conheça o teu poder de altas magias Senhor Exumirim, Exumirim, Porteirinha Eu sei que vós abre as portas da felicidade As portas do amor Senhor Exumirim, Porteirinha Eu sei que vós tem o poder de trazer o meu amado de volta Nesse exato momento e o mais tardar De hoje a três dias Por isso, Exumirim, Exum, Porteirinha Corre a minha gira Trabalha em meu favor Vós conhece a dor no meu peito Que é uma dor de amor E vós sabe que o meu amado me abandonou E por isso eu lhe invoco Para que vá buscar aonde ele estiver E com quem ele estiver Seja o que for que ele estiver fazendo Exum, Porteirinha Abra as portas Portões e Porteiras E com o seu poder Traga fulano de volta Para a minha vida Para os meus braços Louco de amor por mim Querendo estar junto de mim Me amando definitivamente Que fulano de tal Não consiga pensar Não consiga trabalhar Não consiga conversar Não consiga sorrir E nem divertir Longe de mim Somente comigo E eu, fulano de tal Terei esse poder Porque o senhor Exu Mirim Exu, Porteirinha Está nesse exato momento Abrindo as portas Os portões e as porteiras Do amor Da felicidade De fulano de tal Junto comigo Mostra o seu poder Senhor Exu, Porteirinha Mostra o seu poder agora Nesse exato momento Com a sua força Da alta magia Traz fulano de tal Para mim Definitivamente Manso como um cordeiro Humilde e submisso a mim Definitivamente Me amando Eternamente Assim o decreto Decretado está Pela força da trindade Da quimbanda Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos